Olá pessoal, tudo bem? Vamos então comentar as questões da prova de atualidades, agora do vestibular da GV. E praticamente a primeira coisa que a gente pode falar é que a prova abordou os temas esperados, pelo menos alguns dos temas esperados, como vimos nas aulas, como vimos na revisão. Bem, a prova abordou cinco questões, sendo que duas delas foram de conceitos básicos de economia, duas questões sobre os efeitos da crise financeira mundial, uma sobre o Brasil especificamente e uma da situação econômica mundial, e uma outra questão a respeito da crise diplomática entre Brasil e Itália, a gente já vai comentar. Bem, vamos começar por essa, inclusive, que é a questão de número 56 da sua prova tipo A. É uma questão que envolveu o caso César e Batiste, comentado nas aulas, comentado no final da nossa revisão, e nessa questão você tinha que lembrar qual foi a polêmica envolvendo o governo brasileiro e o governo italiano. O Brasil praticamente concede a situação de asilo político a César e Batiste, considerando que ele é um prisioneiro político e não um prisioneiro comum, como alegava o governo italiano. Então, praticamente, como a gente comentou em sala de aula, é uma questão que você só deveria saber a causa da polêmica. Então, acredito que foi uma questão fácil, vocês não devem ter tido problema, alternativa E, nesse caso aí, ok? César e Batiste, prisioneiro político na versão brasileira e, na opinião do governo italiano, um prisioneiro comum, ok? Bem, a questão 57 é uma questão que envolve praticamente um conceito básico de economia, é uma questão que você poderia responder praticamente com seus conhecimentos, lógico que a leitura de jornais aí era fundamental, mas praticamente não haveria muito problema, mesmo porque você poderia eliminar algumas das alternativas. ele cita uma das medidas do Banco Central, medidas, de certa maneira, também relacionadas à solução da crise financeira e, nessa pergunta, a banca vai cobrar especificamente o conceito de spread bancário. Spread bancário, aí é definição clássica, não tem muito o que você ficar vendo nas alternativas, a alternativa correta é a A, a diferença entre a taxa de juros que os bancos cobram dos seus clientes e a taxa de juros que os bancos pagam para captar dinheiro, vamos dizer assim, no mercado, ok? Então, acredito que uma questão sem problemas também é a alternativa A. A questão de 58, também uma questão de economia que envolve um conceito básico, acredito que essa talvez tenha sido a mais fácil da prova de atualidades. eles perguntam o conceito de superávit primário. Superávit primário é o acúmulo de capital que o governo consegue, não levando em consideração o pagamento da sua dívida pública. Então, se você tem essa ideia aí ainda, eliminando as outras alternativas, você também chegaria na alternativa A. Acredito que essa foi a questão mais fácil da prova. Bem, a questão 59, uma questão também relacionada à crise financeira mundial, ele pergunta medidas que o governo brasileiro adota no final de 2008, praticamente em dezembro, quando o governo brasileiro anuncia a criação de duas novas alíquotas do imposto de renda sobre pessoas físicas. Isso foi comentado em sala de aula e nas outras alternativas, praticamente, você tinha que partir para a eliminação. Uma questão, vamos dizer assim, fácil para a média, mas tornaria-se fácil se você levasse em consideração as alternativas que eram incorretas. Nesse sentido, alternativa D. A questão 60, a nossa última, praticamente a questão que eu considero a mais interessante da prova, ela aborda a reunião do G20, que ocorreu em Londres, agora em abril de 2009. Foi um assunto debatido muito em aula. Comentamos, mais ou menos, como a crise afetou cada um dos países do G20. Além disso, comentamos as decisões tomadas após a cúpula do G20. E, nesse sentido, eles perguntam qual era a decisão tomada na reunião e você chegaria facilmente à alternativa E, onde a decisão era a captação de recursos, e esse capital, em torno de um trilhão, mais ou menos, de dólares, será utilizado para reanimar as economias que foram mais afetadas. Ok? Então, uma questão fácil, simples também, e considera mais interessante dentro do assunto de atualidades. Para terminar, gostaria de dizer que a questão, essas questões abordadas, elas seguiram o padrão dos últimos anos, porém, a ressalva não apareceu uma questão sobre cultura. Normalmente, nos últimos vestibulares, eles cobravam questões relacionadas a cinema, não apareceu nessa prova. E, com exceção essa da cúpula do G20, não apareceram outras questões de política internacional, alguns conflitos de atualidades, das últimas semanas, dos últimos meses. É a única ressalva, mas foi uma prova clara e objetiva, e eu acredito que vocês devem ter tido um bom desempenho. Ok? Então, é isso. Obrigadão pela atenção. Espero que tenham tido uma boa prova, e boas férias para vocês. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.